Não deu nem pra dormir direito. Hoje cedinho, às 7 da manhã, o Flamengo se despediu de Sucre. Neste momento, a delegação rubro-negra já está voltando para o Brasil e deve desembarcar no Rio de Janeiro no início da noite. Esses três dias na Bolívia deixaram uma certeza. O empate a 4 mil metros de altura e com uma temperatura de 3 graus, marcou de forma positiva o retorno do clube a Libertadores. Como era esperado, o modestíssimo estádio Mário Mercado lotou com 20 mil torcedores. Como era esperado, o Real Potosí começou sufocando. Logo aos 13 minutos, o brasileiro Edu Monteiro fez um bonito gol. Para desespero rubro-negro, o atacante é vascaíno e fã de Roberto Dinamite. E também como era esperado, por causa da altitude, a mira do Flamengo estava sem foco. Juan e Renato Augusto sequer acertavam o gol. Era visível que o Flamengo não estava à vontade no campo. E mesmo assim, o segundo gol boliviano só veio depois que o assistente não marcou impedimento de Aguilheira. 2 a 0. Naquele momento, era praticamente impossível acreditar numa reação. Tentar ficar o máximo com a bola no pé. Acho que esse foi o fator determinante. No intervalo, nós conversamos ali para o time jogar mais perto e que a qualquer momento o gol sairia. E não é que deu certo? Renato Augusto cobrou a falta e Rony, que entrou no intervalo, diminuiu de cabeça. Não demorou muito. Em novo cruzamento, desta vez de Juninho Paulista, Obina, impedido, empatou. 2 a 2. A partir daí, o Real Potosi encurralou o Flamengo e perdeu gols no atacado. Bruno se agigantou. Depois dos 20, 25 minutos, o cansaço virou drama. Jogadores respirando oxigênio em máscaras ao lado do campo. Caíam e levantavam. Levantavam e lutavam. Após 4 minutos de acréscimo, o placar de 2 a 2 foi comemorado com justiça. Isso para nós é uma vitória, né? A dificuldade é muito grande. Quem está de fora não sabe o que é realmente estar jogando. 90 minutos numa partida contra um adversário que é acostumado a jogar em uma altitude de 4 mil metros. Então, para nós, sem dúvidas, a vitória é um empate e sai com gosto de vitória. Raça, luta, heroísmo, não é difícil encontrar uma palavra para descrever a atuação dos rubro-negros. Na estreia, na Libertadores, o Flamengo empatou com o Real Potosi e também com a natureza.